Seu complexo, é assim Olha só como ela faz, ela bota a palma da mão no chão No chão, no chão, no chão, no chão Ouça lá, está com o fundador Quem não quer, não gosta da odia Queima ou não queima, não queima Queima ou não queima, não queima, não queima, não queima Queima ou não queima, não queima, não queima, não queima DJ Shell, o P, o P, o P Tem o barolhinho Pode, 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 pode Olha o barulhinho Do Complexo No Complexo Aê, barulhar Aqui, o bicho Ela vai dar uma sentada Eu, eu, eu Eu espero que me acabo Avinhanta, checa de fogo Então vem pro meu Olha só como ela faz, ela bota a palma da mão no chão